Todo esse esforço é muito importante e nós precisamos também que as pessoas colaborem, cooperem para que nós possamos avançar nessa redução de consumo e que isso possa nos ajudar a reduzir as demandas na área de saúde, que cada cidadão brasileiro cuidando bem da sua saúde, todo o país será mais saudável. Então, sempre o nosso apelo para que cada um cuide com seus hábitos de ter alimentação saudável, exercícios físicos e evitar o tabagismo e o alcoolismo, que são no conjunto obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, os grandes fatores de mortes e de assistência no sistema único de saúde que nós temos como demanda e como gastos do poder público.